Oi pessoal, voltei pra mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer uma maquiagem, que eu ainda não sei muito bem como é que vai ser, porque eu tenho ideia aqui na minha cabeça, mas não sei se vai ser bem assim. Vamos ver. Eu vou gravar um vídeo hoje pra sala ativa, né? São dois dias que eu tenho que gravar, vou gravar um. E eu não vou falar mais sobre porque eu tô gravando um vídeo sobre a sala ativa, então eu não vou falar muito sobre isso. Vou deixar os poucos importantes pro vídeo da sala ativa. E daí eu vou começar a gravar o vídeo hoje. A primeira parte do vídeo eu vou começar a gravar ainda, vim fazer a primeira parte desse. Aí eu vou começar a gravar e depois eu volto pra fazer na maquiagem. Gente, eu tô no TPM, então minha cara tá assim, ó. Gente, olha aqui, ó. Que tá por dentro tão durinho. Acho que é... Esqueci o nomezinho. Mas eu tô cheinha e eu tô um pouquinho assim, mas tem que ser, né? Eu vou fazer. Então eu tenho que gravar dois vídeos pras duas redes sociais. Seguro, toque e Instagram. E daí eu vou começar a gravar o primeiro hoje. Então é isso, minha gente. Eu vou começar a fazer a primeira parte e vamos voltar pro vídeo. Tchau. 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 Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste I don't wanna waste what's left I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Through the wastelands, through the villages Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on And on and on and on We'll go We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on and on and on and on Turn on and on, through to a visualize Turn us to thousands Turn us to thousands Turn us to thousands And you'll go And on and on and on Se inscreva no canal 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 Curte, curta, 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 compartilha Me inscreva no canal Um beijo, um beijo e até o próximo vídeo Tchau E aí